Música Bem-vindo ao programa Cplp na ZMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O governo português quer estreitar relações entre os setores privados de Portugal e Timor-Leste. As perspectivas de colaboração foram anunciadas pelo secretário de Estado português da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, à saída de uma reunião com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Jorge Serrano. Tem muitas oportunidades para trabalhar com as empresas timorenses. As oportunidades são aquelas, as necessidades de desenvolvimento aqui de Timor, mas o que nós gostaríamos de ver era a colaboração entre as empresas portuguesas e as empresas timorenses, entre as associações portuguesas e as associações timorenses e as câmaras de comércio, e aqui em particular com a Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste. Para o representante do governo português, a integração de Timor-Leste na Ásia é uma grande oportunidade e Portugal apoia essa integração, assim como a colaboração de Timor com outras organizações internacionais. Portugal é um grande apoiante da integração de Timor na ASEAN, como também da integração de Timor na Organização Mundial do Comércio. Nós temos estado a trabalhar com o governo de Timor para ajudar naquilo que podemos ajudar à participação, à integração de Timor nessas estruturas internacionais. É aquilo que o governo de Timor deseja, é integrar a ASEAN e a OMC, e nós estamos lá para apoiar os nossos amigos timorenses nesses objetivos. Em relação à presença de empresas portuguesas em Timor-Leste, o secretário de Estado realçou ainda que pretende melhorar a identificação de oportunidades no setor econômico. Em Cabo Verde, os investigadores descobriram um campo de corais de cerca de mil metros quadrados que precisa de ser preservado. Em Cabo Verde, os investigadores de São Paulo, E aqui foi uma boa surpresa, porque mergulhando e buscando das ervas marinhas, descobrimos uma zona muito grande dos corais pétreos. Geralmente as descobertas exigem algum trabalho, alguma preparação, alguma pesquisa. Neste caso, eu descobri a Baía de Moia Moia através dos livros antigos, por exemplo, os livros do Cristiano de Sena Barcelos. Esta zona, atualmente quase completamente esquecida e degradada pela apanha ilegal de Areia, antigamente foi bem descrita nos livros de navegação e mencionada nos mapas, por ser extremamente perigosa para os navios. Quando um navio naufragava aqui, geralmente as populações mostravam-se pouco solidárias e pilhavam a carga do navio. Muitas vezes eram milho ou cereais que, molhados, tinham de ser vendidos a preço muito convidativo, porque estragavam muito facilmente. Daí surgiu a palavra crioula, moia, que significa preço baixo. E o nome da baía e da aldeia, moia, moia. Difícil avaliar a quantidade, mas exatamente nesta baía temos um autêntico tapete de corais. Temos que iniciar mais pesquisas e mais atividades concretas para preservar estas áreas. Porque, na minha opinião, esta baía, onde estamos na praia de moia-moia, é muito importante para a biodiversidade dos corais em Cabo Verde. A mensagem muito importante é que todas as espécies na mar, mesmo como na terra, são ligadas, e mesmo seres humanos. Se perdemos corais, perdemos costas, perdemos áreas de reprodução de peixes de importância comercial, peixes endêmicas e tudo isso. Então, protegendo uma espécie de corais, protegemos o ecossistema. Mais de 50 motoristas de autocarros contratados pela Alça Toddy em Cabo Verde já estão a trabalhar em Portugal. Alguns querem trazer também à família o mais breve possível. A Alça Toddy, empresa que assegura o transporte público rodoviário em seis conselhos da Península de Setúbal, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijos, Balmela e Setúbal, garante que já está a cumprir o serviço contratado com a Carriz Metropolitana. Após seis meses de operação, com muitas reclamações dos utentes, o administrador da empresa admite atrasos pontuais, mas garante que já não há carreiras suprimidas. Supressão de carreiras nenhuma. Os atrasos circulam por a estrada. Há horas que o horário não é o mesmo que durante o dia normalmente. É o mesmo que também para os que vão para Lisboa e os que têm que passar a ponta 25 de abril. Todos sabemos que depende da hora, tarda mais ou tarda menos. Nós agora já estamos cobrindo totalmente os serviços. Nós no mês de julho precisávamos 260 motoristas para fazer o serviço diário e hoje precisávamos 297. Há que ter uma coisa em conta que, devido às alterações que se estão fazendo ao longo deste período, que têm feito de incrementos, modificações para adaptar às necessidades, pode ser que algum horário do que este posto na paráxia não coincida com o que está. Por isso, melhor, eu recomendo ao pessoal que onde tenham que ver os horários corretos é na USI da TML, que é onde estão os horários corretos. A versão da empresa sobre os problemas da Alça Todi nos primeiros seis meses de atividade, uma versão que vai ser posta à prova caso se confirme eventuais sanções pelo incumprimento do serviço. Nós defenderemos-nos porque também o contrato vai cumprir reciprocamente. As nossas modificações, há um tempo que tenho que avisar e muitas vezes as modificações pediram-nos desta semana para a semana que vem. Nós temos no nosso contrato um período de tempo que vai de 60 a 30 dias, que também por as necessidades, eu entendo que devido às necessidades dos passageiros, pois houve que fazer essas modificações e afetado que ao fazer as modificações dê lugar às necessidades dos motoristas, ao não a vê-los, e nós faremos as suas correspondentes quando cheguem as alegações que há que fazer. Para dar resposta ao serviço exigido pela Carrija Metropolitana, Alça Todi foi a Cabo Verde contratar motoristas que faltam no mercado nacional. Nós, no mês de agosto, enviamos um equipo de pessoas, de formadores, para fazer a seleção de pessoal. Contratamos uma companhia ali em Cabo Verde para que nos fechará a seleção, uma agência, da qual nos preparou 133 motoristas para fazer prova, dos quais 75 aprovaram as nossas exigências de prova que fizemos, e iniciamos no dia 7 de setembro, na Embaixada, o tema dos vistos, devido, pois, um pouco também a que nesse mês coincide também com os estudantes que tenham que vir para Portugal. A Embaixada tinha que fazer 5.200 vistos para estudantes, pois, o que contávamos que se fizeram numa semana, tardou quase um mês, um mês e meio, em que se puder. É verdade que pediam uns papéis, depois outros, pero, bueno, dentro dos 51. E agora temos pendentes de ter outros 24, que estamos em trâmites agora mesmo de resolver de um visto, e calculamos que para o final do mês que vem, ou no princípio do ano que vem, incorporariam-se 24 motoristas mais. Nós temos duas imobiliárias trabalhando em buscar aluxamento, e onde nós também vamos ajudar no tema da caução, e estamos fazendo um programa para que em 10, 12 meses, o que se sinta cómodo trabalhando, porque também tem que se sentir cómodo trabalhando, e queira trazer a família, nós vamos lhe ajudar a trazer as famílias. A promessa da Alça Todi ajuda aos cabo-verdianos para alojamento provisório e para trazerem as famílias. Eu cheguei aqui no dia 30, estou aqui desde o dia 30 de outubro, 30 de outubro, já está quase um mês, e já comecei, já comecei o trabalho, comecei as minhas carreiras. Neste momento estamos alojados com a responsabilidade da Alça, estamos bem alojados, não tem que se queixar disso. Eu fiz um teste aí no Cabo Verde, foi uma coisa boa, é uma nova experiência que vim cá a Portugal, mas tudo está a correr super bem, maravilhoso, o alojamento é excelente, a Alça Todi também é mesmo excelente, os percursos, a formação que estamos aí a fazer, é as linhas que é um pouco difícil, porque a diferença de Cabo Verde e Portugal, Cabo Verde é mais pequena, a ilha de São Vicente é mais pequena, mas está tudo a correr bem, lindamente. Neste momento estou acompanhado com um colega, um formador, nas carreiras, estou indo muito bem aí, mas penso que na segunda-feira já consigo ir aí na linha sozinho. e na minha parte de vir para cá é trazer a minha família para viver cá comigo, porque a situação de Cabo Verde é boa, mas aqui é muito melhor. Eu penso em trazer a minha família o mais breve possível. Nós, por bem dizer, temos um grupo ali de nove, nós estamos muito bem alojados, estamos numa casa tranquila, nós fazemos aí o nosso pitalo, como dizem os portugueses, numa boa, fazemos as nossas compras, não temos nada a reclamar. Apesar da satisfação deste pequeno grupo de trabalhadores cabo-verdianos, Alça Todi está sob uma ameaça de greve para dia 30 de novembro. Aquilo que nos tem chegado enquanto organização sindical por parte dos trabalhadores, a um conjunto de problemas, mas entre os quais o mais agudo é o excesso de trabalho. Esta empresa iniciou a atividade com déficit de mão de obra razoável e teve de distribuir essa mão de obra pelos ativos que tinha na altura. Portanto, só agora é que importou cerca de 60 cabo-verdianos. Nós esperamos que a curto prazo estejam em condições para desempenhar a atividade profissional e aliviar um pouco a carga horária dos restantes trabalhadores. Esta empresa iniciou com alguns problemas, como é do conhecimento, houve alguma paralisação espontânea por parte dos trabalhadores no primeiro dia do início da atividade, porque nós também temos a consciência que há aqui um conjunto de situações que não dependem só da administração da Alça, dependem também da boa vontade da Câmara Municipal de Setúbal. Particularmente, vou-lhe dar um exemplo, aqui em relação ao terminal rodoviário, os funcionários não têm uma casa de banho. A casa de banho é a casa de banho pública, portanto, onde vai toda a gente. Os funcionários deviam não ter uma casa de banho. Isto é uma situação que só a Câmara Municipal de Setúbal pode resolver, independentemente da vontade que a administração tenha, portanto, não pode imiscuir-se daquilo que é propriedade da Câmara. Da mesma forma, ali na Várzea, portanto, aquilo que era o espaço de funcionamento da TST, deixou de o ser no âmbito da Alça, porque, entretanto, desligaram a corrente elétrica. A corrente elétrica tem de ser colocada pela Câmara Municipal de Setúbal. E a Alça aguarda que isto seja feito. Portanto, isto para dizer que também temos consciência que há aqui um conjunto de problemas que criam desconforto nos trabalhadores, mas cuja responsabilidade não devem ser assacados à Alça. Um pré-aviso de greve, ainda por confirmar numa avaliação que os sindicatos vão fazer a 28 de novembro, mas que a Alça Toddy já acredita que poderá ser cancelado. Em Moxambique, o manto verde que cobre a Serra da Gorongosa está rasgado em vários pontos por massa cinza. As clareiras foram causadas pela desflorestação. As comunidades têm desflorestado 100 hectares da Serra da Gorongosa por ano. E até agora, era difícil convencê-las a parar e replantar árvores. As comunidades não aceitavam plantar árvores porque não tinham nenhum ganho com isso. Diziam que só há ganho se cultivarem para ter comida, vender produtos agrícolas ou carvão. Mas sem árvores, a serra fica doente. E dá logo sinal nos rios. A escolha da Serra da Gorongosa foi no âmbito da diminuição do caudal dos vários rios que deságua no Lago Rema, que o Lago Rema é o coração do Parque de São da Gorongosa. O Parque da Gorongosa fica no centro de Moçambique. É a maior reserva de biodiversidade do país, ressuscitada depois da guerra. Todo turista recebe recomendações para proteger o meio ambiente. Todo lixo tem bolsos aqui nas cadeias. Querem parar esse ambiente. Para proteger o parque, é preciso travar a desflorestação na serra. E assim nasceu a ideia de plantar café. Uma fonte de rendimento que precisa de árvores. Quando produzimos só o café, sem sombra, a produção não é num momento rentável e em algum momento as plantas secam. Então agora eles já vêm a vantagem de produzir ou de plantar árvores por estas nativas, que é um ganho muito grande, não só para o meio ambiente, não para o parque, mas para todos nós. Desenvolvemos atividades econômicas para empoderar as nossas comunidades locais. Temos, por exemplo, a agricultura, onde escolhemos de uma maneira criteriosa as culturas que garantam o rendimento das nossas comunidades. Conseguimos ver alguns bens e crianças vindo à escola, os pais comprando cadernos, uniformes, colocando as suas crianças na escola. Então notamos que com o café, com este sistema agroflorestal, está a trazer um grande benefício às comunidades da Serra da Gorangosa. Este ano prevê-se um recorde de 34 toneladas de café pronto para torrar. Um terço será destinado à marca própria, o resto para exportação. Café colhido em hortas de residentes como Fatiança Paulino. No início, ela e outras três mulheres salvaram o projeto. Durante confrontos entre Governo e Renamo, em 2014, as equipas do parque não conseguiam subir à serra, mas as camponesas, às escondidas dos soldados, regaram os viveiros de café durante a noite e salvaram-nos. Falar de café, falar de reflorestamento, não falar dessas senhoras, estaríamos a falar mentira, não estaríamos a fazer nenhum trabalho. Então, elas têm a cara da Gorangosa, elas têm a cara da Serra da Gorangosa. No que é que já o ajudou assim? Comprei minha moto, também tenho banca aí. Tenho o quê? Construí minha casa também. Banca? Está a ajudar-te muito. Há feridas da guerra, há marcas na paisagem, no tecido social empobrecido, e tudo isto o café tem a ambição de sarar. E vai ter a companhia de um outro produto. Temos agora uma compra muito superior de colmeias, e que essas colmeias não só irão servir para produzir mel, como também é um fator muito preponderante na educação, na conservação. O indivíduo que tem cem colmeias suas, que está à espera de colher mel, esse indivíduo não faz queimadas descontroladas. Esse indivíduo vai ter receita muito superior do que o indivíduo que está a desmatar a área porque quer plantar feijão, quer semear milho, e que depois de acabar de desmatar, essa pessoa abandona essa área. Esses princípios têm que ser replicados não só no país, como também no continente, assim como no mundo. A ambição da Gorongosa, com os resultados conquistados, ano após ano. Em Portugal, centenas de pessoas concentraram-se junto à Assembleia da República em Lisboa e pediram melhores salários e pensões. Não é com estes acordos que foram assinados, seja na concertação social, seja depois o que o Governo assinou para a administração pública com os sindicatos da UGT e no caso da concertação com o patronato, não vão ser esses acordos que vão garantir o aumento de salários. Para a administração pública, já se viu, o orçamento que hoje vai ser aprovado não garante sequer a reposição do poder de compra. E relativamente aos trabalhadores do setor privado, para aumentarem os salários é preciso negociar a contratação coletiva. Ora, a CGTP não vai negociar a contratação coletiva e por isso não subscreveu aquele acordo, que seja para reduzir direitos, para reduzir salários e para não garantir a melhoria das condições de vida e de trabalho. Nós temos agora a semana de luta de 10 a 17 de dezembro, que queremos que tenha uma grande convergência de lutas, como eu dizia, dos setores, das empresas, nos serviços, nos locais de trabalho e ações de rua que façam convergir essas lutas nos distritos de forma também a dar visibilidade e a chamar outras camadas reformadas e pensionistas, as populações a exigirem os serviços públicos. Portanto, agora vamos ter essa ação e depois, naturalmente, os órgãos da CGTP, o seu Conselho Nacional, reunirá e verá como é que vamos prosseguir a luta se não houver as respostas necessárias. Portanto, estão todas as formas de luta sempre em cima da mesa. Em Portugal, cerca de 30 pessoas se concentraram no campus de justiça em Lisboa. Apoiam os 4 estudantes que estão a ser julgados depois de terem ocupado a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa num protesto contra os combustíveis fósseis. Nós estamos em solidariedade com as 4 pessoas que foram detidas na noite de 11 de novembro na FLU. São elas as 4 que vão hoje enfrentar o tribunal, mas nós somos um movimento de centenas e de milhares pela justiça climática e elas não estão sozinhas. Não devíamos ser nós, não deviam ser os estudantes que estão a lutar por um futuro que estão no banco dos réus. Estão a tentar criminalizar-nos, estão a tentar criminalizar o protesto, estão a tentar criminalizar a luta contra a indústria dos combustíveis fósseis e isso não é aceitável. Exigimos que seja feito o fim dos fósseis até 2030, portanto, o fim dos combustíveis fósseis e há todo um plano programático sobre como é que nós vamos fazer isto, uma transição justa até 2030. Nós defendemos um plano chamado Empregos para o Clima, defende cerca de 200 mil novos empregos para o clima, que têm de ser feitos na medida de cortar emissões, empregos que sejam públicos, que sejam dignos, e é isso. Nós precisamos de cortar as emissões e precisamos de fazer uma transição justa que tenham os trabalhadores em conta e consiga sair desta sociedade viciada em combustíveis fósseis por uma sociedade que anda a energias renováveis. A legitimidade está do nosso lado, está do lado de toda uma geração e todo um grupo de pessoas que está a lutar não só pelo nosso futuro e pelo nosso presente e que está ativamente a travar o colapso climático, porque estamos a caminhar a passos largos para o colapso climático. O movimento está com muita força neste momento e vamos continuar a tê-la. Tivemos grandes mobilizações por causa das ocupas pelo fim ao fóssil. Vamos continuar, vamos ter as ocupas da primavera, entretanto vamos estar a preparar as ocupações pelo fim ao fóssil até à primavera e vão haver também outras ações, nomeadamente para parar o gás, um combustível fóssil, que vão decorrer até lá, com a campanha de gás a andar para trás e vão continuar a haver várias mobilizações sociais e esperamos que estas cresçam face à crise que estamos a viver. O procurador-geral da República de Angola prometeu que o processo contra Isabel dos Santos vai avançar, mesmo que a empresária não preste declarações no âmbito do mandato de detenção internacional. Há um preço de crime em curso. Em 2018, a senhora Isabel dos Santos houve uma tentativa de notificá-la na sua casa ali no condomínio Morro Bento. A notificação foi recebida pela sua empregada, ela estava dentro de casa, a empregada onde veio receber a notificação, não assinou, não aceitou e, nesse mesmo dia, abandonou o país. Depois disso, no discurso do processo, foram feitas várias notificações, notificações, entregues quer ao escritório do advogado, quer às empresas onde nós sabíamos que ela tinha alguma relação, como a Unitel, a ZAP, portanto, essas empresas onde sabíamos que ela tinha alguma participação. Essas pessoas foram entregues, mas não houve nenhuma resposta em relação a essas notificações. Em abril deste ano, a senhora Isabel dos Santos esteve na Holanda, quando tomamos conhecimento da sua estadia naquele país, atendendo as boas relações que nós temos com as entidades holandesas, nós enviávamos de imediato uma carta advogatória para que ela fosse notificada da sua construção de arruído, assim como fosse interrogada pelos holandeses. A carta advogatória foi recebida pelas entidades holandesas, ela foi localizada, mas não aceitou assinar a notificação, muito menos ser interrogada e, neste mesmo dia, também abandonou o país. Portanto, a parte do museu público houve uma série de diligências no sentido que ela fosse notificada e que tivesse conhecimento do que façava. Neste momento, a PGR, sabe onde ela se encontra? Não. Mas inventiram um mandato de captura e isso sabe-se internacional, sim, sim. Houve recebido uma confirmação da PGR? Sim, emitimos, sim. Eu não posso dizer que tudo vai acontecer, isso é de defender das autoridades da Europa, porque agora não pode obrigar que os países cumpram aquilo que queiram. Nós estamos a trabalhar com a Interpol, as mandatos de captura internacional são entregues sempre a Interpol, nós aqui em Angola temos uma representação da Interpol, foi entregue essa representação e essa representação é que fez, portanto, seguir toda aquela tramitação que é necessária até a sede da Interpol e depois a sede da Interpol que vai disseminar por todos os países que fazem parte da Interpol. Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações para as redes sociais, seria o primeiro caso, não é? Portanto, se ela está disponível então não é que diga onde, sinto concreto onde ela está, depois concreto e nós podemos mandar uma cartografia para esse país para ser. Na Holanda aconteceu isso e ela não aceitou, portanto, não sei onde é que estará a sua disponibilidade. A senhora tem essas provas ou se quer defender se é no processo que deve fazer isso. Não pode ser nas redes sociais nem através dos órgãos de construção social que tem que se defender. O ministro da Economia de Portugal defendeu que o país vai ter a médio prazo a energia mais barata e mais competitiva. Lembrou que 60% da energia consumida no país provém de fontes renováveis. Portugal é dos países que tem feito a sua trajetória. 60% da nossa energia hoje já provém de energias renováveis e essas energias são altamente competitivas como toda esta crise energética na Europa está a demonstrar. E, portanto, nós vamos ter a médio prazo energia mais barata e energia mais competitiva. E depois o país está a fazer o seu percurso na diminuição das emissões de CO2. Em 2005, nós emitíamos 70 milhões toneladas de CO2. O ano passado emitimos 38,6. É uma diminuição de 55%. E estamos a fazer o nosso percurso e a nossa trajetória. E não vamos ter nenhuma ilusão. Os cidadãos no futuro vão perguntar sempre esta companhia qual é a pegada carbónica, qual é a sua responsabilidade social. As companhias vão ter uma licença social para operar. E é por isso que nós gostamos muito de trabalhar com a Nokia que é uma companhia que tem isso exatamente no seu ADN e que é fundamental para o futuro. Foram as informações de Oze. Voltamos na segunda-feira. Até lá.